Oi galera, estamos aqui no Crevão aqui, indo para Santa Helena fazer uns imagens lá também na família da Juliana e depois vamos colar lá em Rio Verde também. É isso aí, bora, bora! E aí galera, caminho de chegar aqui em Santa Helena, estamos aí com a galera local, vamos cair lá em Rio Verde, fazer umas imagens aí com o Brenner, se ele vier né, suspeita ele no vinho aí, galera, até com o Betachuba, é isso aí mano, vamos partir daqui, estou esperando o Brenner chegar e é nóis. E aí galera, o Brenner chegou aqui ó. Estamos esperando aqui a vovô Antadeira, ele não está querendo colar lá, mas e aí Brenner? Só chuva mano, aí vai ficar por conta do Brenner aí, teve aquele colar lá na área, lá no quarto. Com a praça de santo aí mano, aqui é Goiás, caralho. E aí, olha o tamanho do peixe, as grafas lá. Rá de novembro, mano. Isso aí é o rolê para o Brasil, Betachuba, é só dar com essa errada. Parece que é irmão do Marlboro. Vai dar um rolê na chuva agora, surfar moleque, vamos mandar um flecolê ó. Segura aí, mostra a rodovia aí, Beto, pega aí. Olha a rodovia ali ó, vai dar um flecolê ali. Olha a pé do vidro lá, caralho. Ah, pô, olha. Tem chato do Benfica também, a gente já está perdido aí. Não, já tem rolado o manual já mano. Olha aqui o motorista aqui ó, o motorista ganhado, ganhado. Só dá um rolê errado mano, o rolê do cara é só furado, é frio. Está desgraçado esse homem, amo esse desgraçado. Olha o tamanho do Beijing lá, olha lá, está feliz, está feliz, está com o zóio, está com o zóio, está com o zóio, está feliz. Eu estava fobado para sair para o Rio de Janeiro, a chuva vai passar não, vai passar lá. Não vai passar não, está chuvando não, é franco, velho ó. Olha lá, vai passar, olha. Califórnia. Está chuvando não, mano. Muitas ferias, estudou isso. Então, é muito quente na chuva, velho. Está chuvando até aqui dentro, caralho. Está chuvando até aqui dentro, caralho. É o cabelo. Está uma coisa agora. Que bosta, velho. Olha aí, velho. Já tive de ser doido aí, olha. Ah, chuva, é bem doido, moço. Mas respeita eu, cara, estou doido não. Ah, moço, eu vou entrar lá dentro, está fazendo um ritmo de boa e vou andar, velho. Isso é doido, moço. Vai, chuva. Aí, mano, acabamos de chegar aqui na Ravão Tem um gapzinho aqui da hora Aí a galera aqui, ó Chegou mais dois aqui de Rio Verde É isso aí, mano A chuva aqui não para E é o que tá tentando andar aí, é um solinho Vamos fazer umas imagens aí de um solinho da galera Até os guardinhas colar E aí, mano Só de boa, meu ala E aí, só gravando Vamos fazer umas imagens aí também Vamos, é demais Nossa São de segurança ali Mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, ah, ah. Tiazinha embaçou, tiazinha embaçou, já era, já era, já era, mais uma sua, mas está de boa, é porque está chumendo. E qualquer coisa, se você não precisar, se você não precisar, se você não precisar, porque qualquer coisa, se você precisar, aí você sabe, aí eles já vão. A Torre tá falando que nós é responsável? Não, entendi. Mas aconteceu qualquer coisa, né? A minha vontade era ajudar, mas eu não sei. Não, melhor, mais uma vez a gerente, ela veio aqui com a gente pra gente não andar próximo às câmeras, ela tinha falado. Nossa, se ela rolou aí, se tiver a campanha errada, acho que ela foi mandar de boa. Ah, então já era, né? Falou na cara. Tiazinha embaçada. Tiazinha embaçada. Tiazinha embaçada. Tiazinha embaçada. Tiazinha embaçada. Tiazinha embaçada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?